Projetos de aprendizagem baseados no uso de novas tecnologias Elaborar um projeto é uma etapa natural de qualquer pesquisa. Nele ficam organizadas as questões que surgirão ao longo do caminho e a busca das respostas, o registro do processo e também o resultado dessa busca. O ser humano projeta seus anseios e planos e nesse sentido ele faz-se atemporal, já que se lança à frente para uma nova época ou local. Ao projetar seus anseios, também exerce autonomia, agindo dentro de determinadas circunstâncias limitantes da sua vida. O ser humano busca atuar, material ou imaterialmente, em interação com os demais que o cercam. Podemos dizer que algo assim aconteceu ao longo do tempo com os projetos de aprendizagem. Historicamente, ainda no final do século XIX, o filósofo e pedagogo John DeWay estudou os pressupostos do que conhecemos por educação progressista. Do mesmo modo que os fins da vida se identificam com o processo de viver, enquanto eu vivo, eu não estou agora preparando para viver e daqui a pouco, vivendo. Do mesmo modo, eu não me estou em um momento preparando para educar-me e em outro obtendo o resultado dessa educação. Essa teoria entendia que a educação não deveria ser planejada para dar uma vida futura às crianças. Na verdade, a educação serviria para orientar os educandos a buscar respostas e soluções para os seus problemas, discussão essa que, ainda hoje, se faz presente na escola. Os interesses das próprias crianças, assim, passaram a ter significação para os educadores que praticavam essa teoria. Dessa mesma forma, o pragmatismo de James, instrumentalizador do pensamento de DeWay, antes de ser uma corrente filosófica ao se opor ao dogmatismo no que se refere às possibilidades do conhecimento, foi uma concepção de vida, de mundo, uma maneira de viver, onde o homem é mais estimado por suas capacidades práticas e como agente de progresso social do que por sua origem de classe. E não poderia ter sido de outro modo, tendo-se em vista as diferenças étnicas e culturais conformadoras da América. Alguns pressupostos pedagógicos dessa teoria. Experimentar por si mesmo. Refazer o método científico para a aprendizagem da ciência, além do iminente caráter prático dos afazeres para os quais deveriam se preocupar a educação e a própria didática. Para DeWay, o conhecimento se iniciava com o próprio surgimento do problema e se desenvolvia com a resolução da situação problemática, o que possibilitava a aprendizagem. A partir desses pressupostos, o também americano William Kilpatrick desenvolveu e sistematizou o que se conceituou método de projetos, tendo como princípios. Situação problemática. O projeto se inicia a partir de um problema que interessa o aluno, ou seja, ele está motivado a resolvê-lo. Experiência real anterior. Uma vez que a experiência assegura o êxodo. Eficácia social. A boa convivência deve ser um dos seus objetivos. Entre outros aspectos, Kilpatrick entendia que a finalidade e o propósito dos projetos deveriam ser especificamente definidos pelos alunos, do início ao fim. Isso trouxe muitas críticas da comunidade acadêmica ao seu método e ao longo do tempo o próprio autor redefiniu algumas das suas posições iniciais. Na Europa, essa proposta ganhou posições e adeptos nas instituições de ensino ao longo dos anos 30. No Brasil, com os anseios dos pioneiros na educação nova, as bases teóricas da pedagogia de projetos apareceram com marcada força. Porém, os projetos foram perdendo espaço, ou foram adaptados, no período do pós-guerra para a pedagogia, com base fundamentalmente tecnicista nas décadas de 30 e 40, de forma que apenas o leste europeu manteve alguma tendência da pedagogia de projetos nos países de regime socialista. Desse modo, o método de ensino focado em projetos volta a entrar em declínio para outras pedagogias e métodos, até ser novamente descoberto como a opção de atividades que contemplasse as múltiplas inteligências de Gardner na década de 80. Hoje, os projetos aparecem reformulados e com uma aplicação prática em contextos específicos. Entendendo a necessidade dos PAs em uma perspectiva curricular modificada, temos, por exemplo, os trabalhos de Fernando Hernandes. Porém, pode-se dizer que a compreensão dos projetos como método de ensino foi desenvolvida em um contexto sócio-histórico-cultural muito diferente da realidade brasileira atual. Essa é uma crítica real. No contexto brasileiro, Lea Fagundes pensa uma nova estrutura de projetos, que, modificados pela nomenclatura, passe a ser realmente voltado para alunos, os projetos de aprendizagem. Mas, se respeitarmos a questão da transposição das ideias de uma teoria para a prática, com a devida reflexão, partindo dos interesses dos alunos e das suas realidades para o currículo da escola, relacionando as redes de aprendizagem com as mediações realizadas nas interacionalidades das TICs, poderiam os PAs serem uma teoria-método-reforma-curricular valorosa em nossa busca pelo grau? Então, vamos lá. 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 Vamos lá.